Abertura Espaçonave Terra Versão e distribuição Sinapse Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. Chegaremos à Estação Equinócio, começo da primavera, semana que vem. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é o único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão, que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse. Assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse, nós estejamos perto do Sol e, ao mesmo tempo, a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente. E no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm duas luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio, deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso, porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra, e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após seis luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol. Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará um ano atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. Um belo eclipse total vai acontecer na Europa dia 11 de agosto de 1999, uma quarta-feira na hora do almoço. Um eclipse total atravessará a Europa. Se você ficar impaciente, poderá ver um eclipse em 1998, só que nas Antílias. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas um ou dois ocorrem a cada ano, e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. Duas semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, duas semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade-noite da Terra, poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. A Lua aparece todas as noites, a dois palmos de largura, mais à esquerda que a anterior. Você pode então, de um dia para o outro, imaginar o movimento bem lento da Lua em seu percurso em torno da Terra. Esta semana, excepcionalmente, você poderá ver o movimento da Lua diretamente. A Lua estava perto de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela distante, mas esta noite, ela nos serviu de referência para vermos o movimento da Lua. O crescente de Lua parece se aproximar cada vez mais desta estrela. E, de repente, antes que o crescente se junte a ela, Aldebaran desaparece, como que apagada do céu. É porque a estrela foi escondida pela parte não iluminada da Lua. Ao fim de uma hora e vinte minutos, Aldebaran reaparece. Se a observarmos com binóculos, é como se uma pequena bola luminosa fugisse lentamente da Lua. Normalmente, o movimento da Lua que gira em torno da Terra é lento demais para ser visto. Mas esta noite, graças a Aldebaran, pudemos finalmente ver a Lua se mover. A órbita da Lua é ligeiramente inclinada, enquanto os planetas circulam em torno do Sol, mais ou menos no mesmo plano que a Terra, exceto Plutão. Sua órbita é inclinada a 17 graus. A Eupop, um novo cometa que se aproxima de nós, tem uma órbita excepcional. Passa num ângulo direito, acima do plano dos planetas. Olhando da Terra, o Sol vai se pôr às 19 horas, e quando for noite, o cometa estará um pouco à direita, acima do lugar onde o Sol se pôs. O cometa Hale-Bopp vai passar mais perto da Terra dentro de uma semana. Daqui a duas semanas, ele vai passar mais perto do Sol. Depois, durante o mês de abril, ele vai voltar pelo plano dos planetas, mas aí, o Sol estará entre nós e o cometa. Não o veremos mais. No próximo programa, nós veremos o equinócio. É o dia em que o Sol fica a vertical do Equador e em que dia e noite tem a mesma duração. Para o Hemisfério Norte, a primavera vai começar. O equinócio também é a época das grandes marés. A atração da Lua atrai a água dos oceanos e no dia do equinócio, o Sol, a vertical do Equador, vem adicionar sua força de atração à força centrífuga da Terra. É assim que as grandes marés do equinócio se formam. Há três mil anos, no dia do equinócio, o Sol se encontrava na frente da constelação de peixes. Atualmente, o Sol desliza cada vez mais por aquário. Quando falamos de peixes ou de aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas. Não as confunda com os signos astrológicos. E na noite de domingo para segunda-feira, vai ocorrer um eclipse lunar. Vamos poder ver a sombra da Terra se projetar sobre a Lua e obscurecê-la. Não perca este encontro. Até o próximo programa. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita. Boa viagem, todos em órbita.